A Energiza, que é a concessionária de energia em Mato Grosso, contesta o PROCON estadual sobre o descumprimento da lei que regula os prazos e dias para o corte dos clientes que estão inadimplentes. O PROCON promete que vai continuar exigindo o cumprimento da lei e não descarta novas multas. Entenda essa história com o repórter José Porto. A polêmica se estabeleceu depois que o PROCON deu ênfase nos índices de reclamações da empresa junto ao órgão e pediu apoio da AGER, Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso, para exigir que a concessionária Energiza cumpra duas leis estaduais referente ao corte no fornecimento de energia para clientes devedores, bem como os dias em que esse corte deveria acontecer. Segundo o PROCON, a legislação estadual estabelece que o prazo para suspensão do fornecimento, como aviso, só deve acontecer depois de 60 dias de atraso e que o corte não deve ocorrer em finais de semana nem vésperas de feriados. O diretor-presidente da Energiza contesta e explica que a empresa está seguindo uma legislação federal que regula o setor. Está no artigo 22 da nossa Constituição Federal, qualquer pessoa pode ter acesso, lá está escrito assim, compete exclusivamente a União legislar sobre o setor elétrico. E isso é dessa forma, não por acaso. O Brasil é um país de dimensões continentais e se cada estado querer criar sua própria legislação, nós vamos ter um problema muito sério, o nosso sistema é interligado, todos os estados dependem entre si de produção e consumo, por isso que isso é mantido no ambiente federal. E na legislação federal que estabelece o contrato de concessão entre a União e a empresa, no caso aqui a Energiza Mato Grosso, ela é regida por uma resolução, número 414, e essa resolução tem no seu capítulo 14 um texto muito claro, uma parte, um capítulo muito específico sobre suspensão de fornecimento aos clientes. E lá estabelece o seguinte, na legislação federal a concessionária pode efetuar a suspensão do fornecimento aos dias úteis, das 8 às 18, portanto, sexta-feira é um dia sim que legalmente a suspensão pode ser feita. E o segundo ponto, que nós não podemos cortar com menos de 60 dias, também não é previsto na resolução federal que nós seguimos, essa resolução estabelece que, vencida a conta, no dia seguinte nós podemos mandar uma cobrança, e dessa notificação ao cliente cobrando e dizendo que ele está sujeito ao corte, eu posso cortar depois de 15 dias. Para a secretária de Junta de Defesa do Consumidor, isso não justifica e nenhuma empresa pode burlar leis estaduais, muito menos sem contestá-las na justiça. A Energisa precisa reconhecer que ela trabalha nos estados e nos municípios, então, na medida que surge uma lei estadual ou municipal, ela tem o dever de cumprir, exceto se ela, entendendo que essa lei é inconstitucional ou ilegal, que ela ingresse junto ao Poder Judiciário e requeira essa declaração. No caso concreto, a Energisa em nenhum momento acionou o Poder Judiciário para declarar essa lei inconstitucional. Então, se ela está vigente, ela é válida e o PROCON deve fiscalizá-la. A concessionária já foi multada pelo PROCON estadual em 3 milhões de reais e contesta na justiça essa infração. Com base em uma liminar, a empresa alega estar amparada pela legislação federal. Nós recorremos, entramos com o mandato de segurança na vara da fazenda. O juiz deu ganho de causa para a Energisa, despachou uma liminar favorável à Energisa. O PROCON recorreu dessa decisão, ela foi negada e foi mantida em segunda instância. Então, não é a Energisa que está falando que pode cortar. Existe uma decisão em segunda instância do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que concedeu uma liminar desde o ano passado e no despacho o magistrado diz exatamente isso, que é competência federal e encerrar isso com base em uma lei estadual seria transigir a competência da legislação. No que se refere à decisão judicial, na verdade nós temos uma liminar que suspende uma multa de 3 milhões no caso concreto, mas que inclui o próprio juiz que deferiu essa liminar suspendendo a multa no caso concreto ele diz que não pode impedir que o PROCON continue multando e exigindo o cumprimento da lei estadual. Então, eu digo hoje com muita tranquilidade e clareza ao consumidor matogrossense que o Poder Judiciário autoriza sim o PROCON a continuar multando a Energisa na hipótese de não cumprimento, seja do prazo de 60 dias para corte, seja também em cortes ocorridos aí, sextas-feiras, final de semana ou véspera de feriado. Polêmicas à parte, o PROCON promete manter a fiscalização, não descarta novas multas e espera que a empresa reveja seus conceitos perante o consumidor que depende da energia como um serviço essencial. Já a empresa alega que vai continuar mantendo o seu cronograma de atuação mesmo com contestações do PROCON. Decisões judiciais liminares são integralmente cumpridas dentro dessa empresa. Eu gostaria muito que nos fosse apresentado hoje uma decisão liminar que não esteja sendo cumprida pela Energisa Mato Grosso. Até agora, ninguém conseguiu me mostrar isso, porque nós cumprimos integralmente a legislação. De forma alguma, desrespeitaremos a justiça do debate do Estado de Mato Grosso. Nós estamos tratando de um serviço que é essencial, então eu não posso escolher querer ou não querer ter energia elétrica. Eu necessito dela para viver. Então é nesse momento que os órgãos fiscalizadores têm que dar um tratamento diferenciado no sentido de resolver essas demandas.